Essa semana a gente lê Parashat Terumah e conhecido a Parashat Terumah trata da construção do tabernáculo. E a Torá disse a Mitzvah Hashem através de Moshe diz, Veik Hulit Terumah, certo? Hashem pediu para Israel trazer sua doação para a construção do tabernáculo. Nos materiais que foram citados para trazer a construção do tabernáculo, Zahav Vahesef Unhoshet, Zahav Vahesef Unhoshet, Oro, entre, tem três materiais, mas os primeiros três, Zahav, Oro, Prata e Cobre. Eu vou parar aqui e vou contar o seguinte episódio. Tinha um senhor que trabalhava, era comprador para uma fábrica de aviões nos Estados Unidos, comprava pesas para aviões nos Estados Unidos e justamente estava fechando um contrato, quer dizer, a fábrica precisava de certa peça no motor e ele, este comprador, conseguiu uma fábrica na Indonésia que justamente ia fabricar para ele e conseguiu um preço muito bom e além disso conseguiu ainda abaixar o preço 5%. Muito bom. E ele combinou, este Yehudi, combinou, era um Yehudi religioso, este combinou que a semana que vem ia para a Indonésia, depois do Shabbat, ia para a Indonésia justamente para fechar este contrato, uma grande quantia desta peça que precisava, etc., tinha que viajar pessoalmente. Não passam, depois de ele fechar a viagem e ele dizer para o Big Boss, para dizer para o dono da empresa, dizer que já marcou a viagem, etc., liga ao irmão dele de Israel. Falou, Yaacov, escuta. Ligou para ele e disse para ele assim, Olha, Yaacov, semana que vem, daqui a três dias, chega uma menina que precisa de um transplante de fígado em Boston. Então você vai viajar de Nova Iorque para Boston, vai receber esta família, vai acomodar eles e vai dar para eles tudo o que precisa. Eles faziam isso muitas vezes, estes dois, um era neles de Israel e outro, quando alguém precisava, um paciente precisava em um hospital, este Yaacov fazia esse serviço, fazia essa tzedakah, esse reset. Muito bom. Yaacov disse, escuta, meu caro irmão, eu sempre faço para você e vou continuar fazendo, mas agora eu marquei uma viagem. Eu tenho daqui a três dias justamente uma viagem para a Indonésia e uma compra muito grande, etc., etc. O irmão dele disse, olha, meu amigo, não sei o que você tem. Daqui a três dias a menina chega para o transplante e desliga o telefone. Conta a Yaacov que ele, depois de cinco minutos, decidiu que o irmão tem razão. Uma vida de um transplante de fígado vale muito mais que qualquer outro negócio. Então, ele, Yaacov levanta o telefone e liga para o Big Boss e diz para ele, olha, a viagem para a Indonésia eu vou ter que adiar por causa que tem uma menina. Contou todo o episódio e o dono da empresa diz para ele, olha, você pode ir para Boston receber a menina, mas você está despedido a partir deste momento. Se você vai fazer isso e não vai para a Indonésia. Muito bom. E ele realmente entrou num teste muito forte. E o que aconteceu? Ele foi para Boston, voltou, volta de Boston e ele sabe que está despedido. Não passam dois dias, dois dias, meus caros amigos, dois dias, não passam dois dias. E a empresa lá da Indonésia liga para ele, porque ele é o contato e diz, olha, o que aconteceu? Que você não veio, etc. Falou, teve um imprevisto, não viajei, mas se o problema é o preço, a gente está disposto a fazer mais 10% de desconto para esta grande compra. Yaacov, despedido já, ele liga para o dono da empresa, de empresas de aviões e diz para ele, olha, no primeiro ele desligou. Na segunda vez que ele liga, ele diz, eu tenho mais 10% de desconto. Então, diz o dono da empresa, se você conseguiu 5, mais 10, 15% de desconto, você pode viajar e você volta para a empresa. E este Yaacov viaja para a Indonésia, fecha o negócio, volta, quando volta, ele senta na frente do Big Boss, que não era judeu, e diz para ele, vocês, Yudim, vocês realmente são muito loucos. Como você, como você está abandonando o emprego quando está sendo ameaçado por causa dessa, por mais importante que seja um transplante de fígado, mas você está abandonado por causa dessa. E diz para ele, realmente a gente é louco. Mas o negócio gosta, o negócio retribui, 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 gosta de seus vídeos aqui, entre aspas, loucos, que eles abrem sua cartera e eles ajudam. E diz o tosot, o tosot diz, que nem vale, isso explica sobre a perashah. Zahav, tem três tipos de tzedakah. Tem pessoas que fazem tzedakah quando a pessoa está sadia, e ele não está com problemas, ele não tem problemas. E mesmo assim ele faz tzedakah, é como ouro. Quando a pessoa faz tzedakah, quando ele está em uma situação adversa, por exemplo, está doente, e agora dá tzedakah por causa da doença, ele quer se curar, quer ter um zehut? Kesef, é prata. E quando ele dá para depois da morte, depois da morte, então a tzedakah serve também, mas já é considerada como nehoxe, como cobre. Significa que a tzedakah depende do que, do pensamento, ou do que envolve a tzedakah. Duas mesmas pessoas que dão a mesma quantia de tzedakah, mas um deu com chesed, um deu sem um motivo, ele deu tzedakah por tzedakah, é considerado ouro. Outro deu, ele é um nishmat, ou por causa que está doente, também é tzedakah, mas já tem um nível inferior. E o versículo nos diz, A Torah, o passuk aqui no Tanakh, está comparando a tzedakah como a semear. Você semea a tzedakah e você colhe de acordo com a bondade. Quer dizer, a mesma tzedakah, se ela está envolvida com a bondade, com bom rosto, com a cara, com intenção, você abre sua carteira e já está fazendo a tzedakah. Então, que seja uma tzedakah que vale ouro. Shabbat shalom.